Charles Dickens Uma curiosidade rápida agora que eu tô falando, a gente tá falando o nome dele Dickens era um um eufemismo pra demônio, né? E por isso que ele usou o pseudônimo BOZ no começo, que era B-O-Z né? Sim. Que ele usou esse pseudônimo no começo da carreira dele pra se desvencilhar da figura do demônio. É, dessa figura. Daí acabaram descobrindo o nome dele depois que ele ficou famoso, né? Ele podia usar John também, né? Mas o Charles é legal, né? É Charles John Rufan Dickens Se fosse Charles Rufan, também seria um nome bem literário, né? Também, Rufan é um nome que soa bem assim Eu nunca vi um Rufan. Na literatura, é verdade Dickens também, tem ele Não, naquele dia da Emily Dickinson, você uma hora falou aí, Dickens Emily Dickinson é parecida Aham, bacaníssimo, né? Mas muito interessante porque E aí E aí E aí E aí E aí